Fala minha galera, aqui quem fala é Fofinho de Mantelo Tô aqui ó, no programa Música e Companhia Nessa quarta-feira, confere lá a partir das 8, 20 horas da noite Vai lá, cuida! Música e Companhia Toda quarta, às 8 da noite, na TV Nordestina Oferecimento Cachaça Dona Breja Restaurante Urca Grill Vision Soluções Imobiliárias E Lou Barbearia